Parece que o Instagram tá trabalhando numa ferramenta que a gente já pediu faz muito tempo. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. No meio de tanta notícia ruim, no meio dessa pandemia louca aí, ao que tudo indica, o Instagram tá fazendo testes com uma ferramenta que já devia existir há algum tempo aí, mas por algum motivo eles não tinham desenvolvido até então, mas já está em testes a possibilidade de você ocultar os seus stories para certas pessoas. Essa notícia saiu no Twitter da Jane Wong, que é aquela desenvolvedora que eu já falei, que ela fuça sempre nos códigos ali de programação, então ela consegue descobrir as coisas que estão em teste antes delas serem publicadas. Segundo esse print que ela mostrou aí, não tem muito segredo, basicamente você vai conseguir esconder os seus stories para algumas pessoas, como ela mostra aí, escondido de tal pessoa, ela escondeu dela mesmo ali no seu feed. A questão que fica é se você vai conseguir fazer essa adaptação aí para stories individuais ou se você quiser esconder os seus stories inteiros, como se uma pessoa estivesse bloqueada, a gente não sabe ainda. Eu imagino que seja um troço pontual ali, de publiquei um story, vou lá, clico nessa opção e coloco para ele ser escondido de determinada pessoa. Imagino que seja isso, é mais fácil do que você esconder tudo. Talvez tenha opção também, mas aí, se você quer esconder todos os seus stories, é mais fácil porque há a pessoa de uma vez, não é mesmo? Mas então, eu acho que vai ser por aí. Lembrando sempre que quando tem esse tipo de vazamento, não é uma garantia de que essa ferramenta vai existir um dia, afinal, é um teste. De qualquer maneira, quando surgem aí esses prints, essas coisas, essas ferramentas dentro dos códigos, a chance é muito grande de que ela apareça aí para a gente nas próximas semanas ou meses. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sociais, de fotografia, espere que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri